Marcos Souza, a sua análise. Primeiro é importante ressaltar a importância dessa declaração do presidente de não mexer no preço, não fazer com que o Estado vá lá e de maneira forçada mexa no preço da Petrobras, porque isso nunca dá certo. Segundo, sempre importante falar que o Brasil tem que começar a discutir seriamente, colocar fim ao monopólio da Petrobras. Isso tem que acabar, isso pode ajudar o mercado, inclusive, a ter competição real e aí o preço cai. O preço só cai, e não acontece o que o Diogo falou agora, se tiver competição. A Petrobras tem que não ter mais o monopólio e, quem sabe, ser privatizado. Mas essa é uma outra discussão. Vamos falar dessa questão do imposto. Essa declaração do presidente é muito mais um aceno aos caminhoneiros do que, de fato, uma preocupação real com os impostos. Ele quer mostrar que está do lado dos caminhoneiros e que isso pode lhe render algum afago da categoria. Mas a possibilidade concreta é bem reduzida. Pessoalmente, eu até gosto dessa ideia do ICMS passar a ser por valor fixo por litro e não mais aplicado à média dos preços nas bombas. Acho mais justo com os consumidores e poderia realmente baixar o preço lá na bomba. O problema é que quem fixa a cobrança do imposto de lubrificantes e combustíveis é a Constituição. Está lá no artigo 155. Lá no, quem quiser ver, inclusive, parágrafo 2, inciso 10 do 155. Então, para mudar a regra atual, teria que mudar a Constituição. Teria que ser uma proposta de emenda à Constituição que exige um quórum de três quintos dos senadores e dos deputados em dois turnos de votação. É muita coisa. Para se ter uma ideia, o quórum na Câmara para uma PEC são 308 votos. O Lira, com todo o apoio do governo, teve 302. É muito difícil aprovar uma PEC lá e só ela poderia alterar essa logística de cobrança que temos hoje. Mesmo com toda essa base de apoio que o presidente demonstrou ter agora nesse processo de eleição das presidências das casas, eu acho muito difícil, olha, quase impossível que deputados e senadores votem contra os seus respectivos governadores. Combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, esses três setores, para jogar baixo aqui, é pelo menos, no mínimo, metade da arrecadação de qualquer Estado. Então, impacta diretamente o cofre dos Estados e eu tenho aqui impressão que deputados e senadores não vão querer brigar com os governadores e não vão aceitar mexer com isso. O próprio Palácio já reconhece que o tema é difícil, né? O presidente falou lá, caso seja juridicamente possível, também botou o Zé Livi, que é o advogado-geral da União, para dizer que vai ter o diálogo, para ver se não tem problema. Enfim, eu tenho a impressão que o próprio governo vai voltar atrás e não vai apresentar nada disso, por isso que eu disse no início. Tem a impressão que é mais um aceno. Faz parte da estratégia do governo colocar essa bomba no colo dos governadores, né? Ele já faz isso desde o ano passado, quando levantou essa discussão que boa parte do preço do combustível remete aos Estados e o presidente está certo nisso, tá? Essa discussão tem que ser feita de fato. O problema é que o cidadão médio brasileiro tem dificuldade de entender esta lógica tributária. Aliás, todo mundo tem dificuldade de entender a lógica tributária brasileira. O Bolsonaro tem esse desafio aí de explicar essa confusão, esse manicômio tributário, como bem definiu um dos maiores tributaristas do país, o Alfredo Becker.